No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas no carrinho de bebê do Davi Não repitam isso em casa E agora se preparem A gente está sendo puxado por um carro Num carrinho de bebê Ai meu Deus O levo caiu Fala rapaziada Começando com mais um vídeo aqui no canal E como vocês já viram na capa e no título Sim gente Hoje a gente vai passar 24 horas no carrinho de bebê do Davi Já estamos aqui no quarto do monstro O quarto do fera O quarto dos dinossauros E o Davizinho luta contra todos esses dinossauros Ele é incrível É o seguinte rapaziada Eu fiquei sabendo que a Katelyn fez uma encomenda de um carrinho de bebê E essa encomenda está exatamente aqui No meio da garagem E se vocês repararem A Katelyn não está aqui Então rapaziada Antes que a Katelyn teste Coisa e tudo mais Eu vou passar 24 horas nesse carrinho E eu vou fazer vários testes nele também Tomara que a gente não quebre Porque senão a Katelyn me mata Que foi? Você fez aqui? É Depois você vai se ver com a Katelyn Você está mexendo com o perigo? Então rapaziada Se você está gostando da ideia desse vídeo Já vai deixar o seu like Se inscreve no canal Para a gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos E bora começar o vídeo E comprar um celular novo E mais um Bom rapaziada Já estamos com o carrinho Toma 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 Você está mexendo com o perigo? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui gente É montar o nosso carrinho Tem que montar isso aqui rapaziada O cara da loja falou que era assim O cara da loja Falou pode ir para mano É só levar o carrinho Chegar em casa e abrir ele Mas não Tem que ter curso de mecânica Então eu vou deixar uma câmera rápida aí Para vocês verem a gente tentando montar esse carrinho Bom rapaziada Simplesmente era só colocar uma roda O timelapse durou 2 segundos Mas era só colocar uma roda E prontinho rapaziada Por que você me deu isso aqui? É garantia É isso aqui a gente precisa guardar Porque eu acho que esse carro não vai sobreviver a esse vídeo não Então vamos guardar a garantia Guardado Já estamos com o carrinho aqui E agora eu vou fazer um close para vocês Olha a roda Olha a roda que roda Na roda Uma roda Na moral Eu achei esse carrinho aqui mais bonito que esse carro Isso aqui é o carro do Davi Olha isso rapaziada Eu estou falando sério Olha o cinto desse carrinho Agora vamos testar a resistência dele Para ver se ele vai conseguir me aguentar Então eu só vou sentar para ver se a gente consegue passar as 24 horas aqui Senão não tem vídeo Vamos lá rapaziada Vamos fazer o primeiro teste aqui Que é ver se o carrinho vai me aguentar Senão não tem vídeo 3, 2, 1 Vamos sentar Fez um barulho Barulho estranho Fez um barulho estranho Pelo que eu estou vendo aqui Não está quebrando Bom rapaziada Esse daqui sou eu No carrinho de bebê E o Toninho Eu não sou um bebê Para você ficar limpo Olha isso gente Realmente a nossa cadeirinha de bebê Está nos aguentando Então sim A gente vai conseguir passar as 24 horas nesse carrinho de bebê do Davi E as regras vão ser as mesmas de sempre daqui do canal O Toninho aqui meu produtor a cada duas horas vai me trazer uma prenda Porém a cada duas horas eu posso fazer um pedido também Agora meu filho é só iniciar o desafio E nesse aqui meu filho você não vai fazer eu desistir não Vamos passar as 24 horas aqui no carrinho do bebê Olha isso gente Para vocês terem noção Eu sou tão magrinho Mas tão carcaça Que eu consegui colocar o cinto de segurança em mim Gente eu tenho 18 anos Mas enfim rapaziada Eu acho que esse cinto aqui vai me ajudar Contra as prendas que o Toninho vai fazer com a gente Então vai começar o desafio agora Eu vou pedir uma coisa para ele E ele vai me trazer uma prenda É verdade? Você fez isso? Para! A opção não é para você fazer isso Eu sou o Leozinho Ah você vai ser eu por um dia? Gente não vai lá assistir no canal É o seguinte Toninho Eu sou um bebezinho Menenzinho Então Gugu Dadá Então eu quero uma papinha Quero que você me traga uma papinha para mim comer Papinha? Papinha Papinha de comer é papinha De comer é papinha De comer é papinha Tá bom Tá bom Vou ficar me divertindo aqui gente É sério Eu estou me sentindo um bebezinho Gugu Dadá Pessoal O Leozinho me pediu uma papinha de beber E eu vou pedir a ajuda do Robson Para me ajudar a fazer Essa papinha aqui Já separei os ingredientes Está facinho É só a gente juntar as coisas aqui Pode ser Pode ser Fazer uma papinha Vamos lá Então mistura Não, não Não Coca-Cola Meu Deus do céu Você botou muito Vamos lá A gente coloca esse requeijão Está estragado Agora você tem que amassar com isso aqui Ah, entendi Nossa, Tui Você é inteligente Vai lá Você é inteligente Entendeu? Não O que? Meu Deus Ué, gente Entendi Você acha que ele vai comer isso? Sim Pode falar que foi eu que fiz Tá bom Então vou falar Olha Foi O Robson O Robson que fez para você Essa papinha Gente, o que é isso? Muito saudável Tem vários ingredientes Ô, Tui Eu acabei comendo aqui Meu dedo Entendeu? Você chegou aí Está no chão Você não quer nem cheirar, não? Não, não, não Pode deixar Já passou a fuga? Já comi o dedo Aqui, olha Está de boa Então tá Você vai ficar sem comer Vou ficar sem comer Então está bom Gente, o que foi isso? Que papinha foi essa? Agora eu entendo Por que criança chora Quando vai comer A mãe chega com uns trem desse? Bom, rapaziada Esse foi o meu pedido Mas eu acabei me ferrando Por causa que eu falei para eles Que era para fazer uma papinha Então eu devia ter pedido Uma coisa certa Mas então Agora chegou a hora De sofrer as consequências Desse pedido O Tui vai chegar aqui Me fazendo uma prenda Para tentar fazer eu desistir Aqui está o Tui Preparado Você está bonzinho? Você está bonzinho? Quero ver Vamos ver Vai ter sobremesa Sobremesa? Olha Você gosta muito Mas você tem que comer inteiro É a regra É a regra Essa é a prenda Eu tenho que comer tudo Que você vai me dar Você não me dá coisa ruim não Você não gosta de chocolate? Eu gosto Olha o tamanho dessa barra É um tablete, né? É um tablete Só um tabletinho aqui, né? Não é? Não é? Eu tenho que comer Essa barrona toda aqui? É? Então é o seguinte Eu Cuidado com o meu carro Vou ter que comer Essa barra de chocolate inteira Em duas horas Eu te amo Bom, rapaziada Eu não achei nem um pouco Ruim Essa trolagem Porque a gente Simplesmente vai ter que comer Uma barra de chocolate inteira Durante duas horas Duas horas depois Bom, rapaziada Esse daqui é o último pedaço Daquele chocolate inteiro Então vamos Geralmente a gente conseguiu comer Aquela barra inteira de chocolate E agora a gente pode pedir Mais alguma coisa pro Tonho E já que eu comi Eu acho que uns Dois quilos de chocolate Eu vou pedir uma aguinha Pra digerir tudo E pedir uma fralda também Tom! Eu quero que você me traga Uma água E uma fralda Ué? Entendi não Mas tá bom Me traz uma fralda Por favor E mais uma vez Vamos ficar curtindo aqui Tranquilo Quero um bebequinho E tal Minha vida tá fácil demais E ainda eu tô com cinto Pô, rapaziada O Tonho acabou de chegar aqui Oi, coitinha Tudo bem? Eu não tô no carrinho do Davi Leonardo Se você quebrar Você vai dar outro Melhor, você vai dar três Tá bom Três? Você vai ter três filhos? Oh my God Ih, o Tonho Colocou esse negócio aqui Pra gente, gente Eu não sei O que é isso O que é isso aqui, gente? É um para-choque? É um para-raio? Você põe a sua aguinha aí Você me trouxe uma aguinha? Põe a sua fralda aí Ah, porque eu pedi água, né? Nossa, eu já tinha esquecido É, valeu Valeu, Tonho Agora você pode sair daqui um pouquinho? Vai lá Vai lá Vai lá, meu filho É, rapaz E você também é de casa? Vira aí Por favor Eu tô vendo você ver Alguns momentos depois Prontinho, rapaziada Eu já posso chamar o Tonho aqui Porque a gente já usou Nossa fraldinha E eu tô É o seguinte, meu filho Qual que vai ser a prenda de agora? Tô tranquilo, filho Minha vida tá fácil Então Tá um dia bonito Não tá na rola? Tá bonito Tá bonito Eu tava até falando aqui pro meu seguimores Que o dia tá lindo, maravilhoso O que que tem com o dia, Tonho? Hoje você vai passear Eu vou passear? É Nossa, gente O Tonho tá muito legal hoje Vamos passear? Pô, rapaziada Estamos aqui passeando O Tonho realmente me levou pra passear, gente Que gracinha Olha que dia lindo, maravilhoso Eu acho que o vídeo de hoje O Davi podia ter participado no meu lugar Porque tá tão tranquilo Que um bebê de três meses Consegue fazer tudo que a gente tá fazendo aqui É, é, tô aí Tô, tô, tô aí Por que que a gente parou atrás do meu carro, Tonho? Não, 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 não Tonho, de novo não Gente, pra quem não tá entendendo É o seguinte Aqui no meu canal Eu passei 24 horas num carrinho de supermercado E Tonho, coloca aí o que que aconteceu nesse vídeo É uma curva, hein? Faz essa curva direito Ai, meu Deus Nossa Ai, o buraco Então, Tonho De novo não Então esse vai ser o passeio? Esse vai ser o real passeio? É, o passeio no parque, rapidinho De novo não Eu acho que vai ser mais tranquilo Por quê? A gente tem o cinto No carrinho de mercado a gente não tinha o cinto E aqui a gente tem o cinto Então, Tonho, é o seguinte Você pode tacar ali pau nesse carinho marco Primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês Não repitam isso em casa Nunca peguem nada disso Faz isso que a gente faz os nossos vídeos Porque a gente é profissional, entendeu? Vocês não Então não repitam isso em casa Mas taca ali pau nesse carinho, Marcos Primeiro teste que a gente vai fazer aqui É ver se o carro consegue puxar o carrinho E não deu muito certo É, Tonho Acho que a sua engenharia não deu certo não, meu querido Vamos ficar sem passeio, eu acho Uma hora depois Bom, gente, depois de um bom tempo aqui O Tonho acabou amarrando aqui, ó Tudo E eu fiquei até melhor Porque agora minha perna ficou aqui E eu não vou ficar com minha perna no chão Então ficou mais seguro Preparado? Não estou preparado Mas tá calipando esse carinho, Marcos Olha isso, gente A gente tá sendo puxado por um carro Num carrinho de bebê E agora é o seguinte, gente Tem um carro atrás de mim Ai, meu Deus do céu Tem um carro atrás de mim, gente Pelo amor de Deus Gente, ó o buraco Ó o buraco Olha isso que eu descobri Eu consigo controlar o nosso carrinho Apenas com o pé Ó, quando eu faço isso daqui O carrinho vai mais pra direita E quando eu faço isso daqui O carro vai mais pra esquerda Ou seja, eu tenho o controle total Do nosso carrinho de bebê Bem, eu sou muito inteligente Eu acho que eu devia criar um carro O Tonho vai acelerar 3, 2, 1 Olha isso, gente Olha a velocidade que a gente tá Meu Deus do céu O limite é de 30 E eu acho que a gente tá 60 Toy, pelo amor de Deus Socorro, gente E se o Toy frear Eu vou parar direto no porta-mala Então, Toy, não freia Eu acho que o passeio Já devia acabar aqui Espera Eu fiz o meu pedido? Gente, eu fiz o meu pedido? Toy, para o carro Agora É o seguinte, meu querido O seu tempo acabou E eu posso fazer um pedido Eu quero que você me solte agora Não agora Porque a gente tá na ladeira Porque você me solte num lugar seguro Tá, eu vou te soltar aqui Ah Mas aí você tem que descer a ladeira aqui, ó Até o final Tá, mas eu pedi pra você só me soltar, entendeu? Mas essa é a prenda agora A prenda vai ser descer a rua aqui na ladeira? Sozinha Porque eu não vou, não Você vai sozinha Que legal Eu acho que esse é o momento que eu tô com mais medo no vídeo todo Desliga na ladeira Que a gente vai ter que descer com o carrinho de bebê E agora o Toy vai me soltar, gente A gente não pode pular esse, não? Desafio final Desafio final? É, gente Então esse vai ser o desafio final 3, 2, 1 Pode soltar o carrinho de bebê na ladeira Ai, meu Deus Começou! Ai, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus O Léo caiu O Léo caiu Cadê o Léo? Léo? Aconteceu um acidente Eu não sei, o Léo tava aqui dentro Caraca Léo? Oi? Você não tava aqui dentro? Eu sou um gênio Bom, rapaziada Pra quem não entendeu o que eu fiz Na hora que o Toy me soltou Na ladeira, assim Eu falei o seguinte, meu filho Eu não vou sobreviver a isso, não Então eu prefiro desistir do desafio Do que não ter mais vídeo aqui no canal E o que eu acabei fazendo, gente? Quando ele me soltou Eu rapidamente saí do carrinho E coloquei dois tijolos lá Não me perguntem como que eu fui tão rápido Porque como vocês viram Eu sou um gênio Então, Toy, parabéns Você conseguiu Eu acabei trolando o Toy no final desse vídeo Mas você conseguiu Acabar com o meu desafio Mais um, hein? Ótimo Então, rapaziada Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos E até o próximo vídeo Tchau, tchau!